Se sair de casa é um risco, ficar em casa para muitas mulheres também significa perigo. Dados do Ministério da Saúde de 2019 mostram que uma mulher é agredida a cada quatro minutos no país. Na maioria dos casos, o agressor é alguém do convívio íntimo. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, em março houve queda de 23% no registro de ocorrências de violência contra a mulher. Mesmo assim, ainda foram 1.275 denúncias no Estado. Apesar da queda no número de denúncias, os esforços das entidades de apoio à mulher estão redobrados. O receio é que por estarem sem poder sair de casa, as mulheres estejam com mais medo de denunciar. Tendo em vista que a violência contra a mulher não é apenas a violência física, nós temos uma violência psicológica, patrimonial, moral ou sexual no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto que pode intensificar com esse confinamento. Às vezes pela utilização de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas ou até a própria questão econômica e social que esse período tem gerado em relação aos familiares. Por meio da coleta de informações via Twitter, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública chegou a uma estimativa preocupante. As menções a brigas de casal aumentaram 341% nos últimos dois meses. Foram mais de 5 mil menções à violência doméstica. As estatísticas do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo federal também indicam aumento. No último mês, o número de denúncias aumentou 9%. Isso porque, infelizmente, nós já vivemos numa sociedade estruturalmente patriarcal, onde as relações de controle, de domínio, que os homens acreditam ter sobre os corpos e sobre os comportamentos das mulheres, vão estar ainda mais acentuadas nesse momento. Porque muitas vezes as tensões se escalam na condição do confinamento social e muitas vezes as faltas de recursos mesmo, para lidar porque você não pode sair do ambiente, porque você não pode se deslocar, porque você também, às vezes, com frequência não pode pedir ajuda. Em Belo Horizonte, a Casa de Apoio Tina Martins, que recebe mulheres vítimas de violência, também teve aumento na procura. A nossa Casa de Referência, ela segue funcionando, segue atendendo, acolhendo e abrigando mulheres vítimas de violência. No entanto, a gente tem feito várias adaptações e tomado medidas de segurança com relação à pandemia que a gente está vivendo. Principalmente durante os fins de semana, a gente tem recebido muitas ligações, muita demanda. E sobre a questão de como as mulheres poderiam proceder diante dessa situação, diante da pandemia, diante da vivência da violência, sempre tentar, na medida do possível, buscar auxílio através dos veículos de denúncia, através dos telefones que estão disponíveis. Os serviços estão funcionando via telefone, inclusive a casa. Toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher continua funcionando normalmente. Inclusive, os juízes continuam tendo o prazo máximo de 48 horas para julgar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Uma mulher vítima de uma agressão durante esse período de quarentena, isolamento social. Se ela tiver o direito dela de ter o agressor afastado do lar, esse pedido, quando o judiciário deferir esse pedido de afastamento do agressor, o oficial de justiça vai comunicar o agressor que ele deve sair do lar. Inclusive, a Polícia Civil, juntamente com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, lançou um aplicativo, que é o MMG Mulher. Esse aplicativo pode ser baixado de forma gratuita e lá a mulher vai ter orientações, endereços de delegacia, vídeos também institucionais que irão auxiliá-la a saber quais são os tipos de violência, como proceder. E também essa vítima pode criar uma rede primária colaborativa, ou seja, indicar seus familiares, vizinhos, a fim de que, na eventualidade dela se sentir em perigo, encaminhar a sua localização via esse SMS. E também essa vítima pode ser baixado de forma gratuita, ou seja, indicar seus familiares, vizinhos,